Os últimos dias do inverno darão mostra de como será a próxima estação. Este final de semana já estamos com os sintomas da primavera, com pancada de chuvas em pontos isolados em todo o estado de Mato Grosso do Sul. Com uma ressalva, haverá abertura de sol e as temperaturas não irão baixar. A primavera começa às 21h53min do sábado, dia 22 de setembro. O meteorologista faz um alerta para ventos fortes, acima dos 92km por hora, principalmente no centro-sul do estado. Nós vamos ter bastante raios, tempestades estão previstas, estão previstas inclusive enchentes e associadas a isso, ventos acima de 60km. Nós vamos presenciar ventos de 90, de 80km por hora em grandes municípios como Campo Grande, Dourados, Ponta Porã, Mambai. Principalmente o mês de outubro, depois da primeira quinzena, até meados de novembro.